Voltamos com o nosso jornal E é impressionante o quanto está violenta a nossa cidade Ontem à noite, policial foi morto a facadas perto do centro E nossa equipe esteve lá acompanhando tudo Roda o VT aí, Lambari! Não? O que aconteceu? Ô Lambari, não vai rodar o VT não? Hã? Você quer ser jornalista? Então faça a escolha certa Só a FAG tem emissora de TV Que é laboratório para os alunos do curso de jornalismo A FAG forma profissionais preparados para produzir em todas as mídias Pense no futuro Faça jornalismo na FAG Matricule-se já E seja jornalista de verdade O que está acontecendo? Não vai rodar não Mas aqui no nosso jornal você não fica sem informação não Vamos pro Merchan! Vamos lá! 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 Vamos lá!